A CIDADE NO CRIME Escuta essa música, canta com a gente. O Papa disse que quem reza, ou melhor, quem canta, reza duas vezes. Portanto, quem canta bem, reza bem duas vezes. Quem canta mal, reza mal duas vezes. E cantar bem significa ter melhor voz, significa cantar com o coração. Então agora, faz silêncio mesmo. Silêncio total. Isso. Tem alguém falando do seu lado, só dá uma olhadinha pra essa pessoa, ela vai entender. Isso. Teus dedos tocam meu pensar Carinho em minha alma Sossega e acalma Minha vida agitada Tua presença me acolhe Não vou embora É Tua esta hora Estou nascendo Todos nós Adorarei Espírito Santo Pouco suave abraça a dor Doce hóspede da alma Adorarei Espírito Santo Pouco suave abraça a dor Doce hóspede da alma O redil de ovelhas é feito de cerca bem baixinha Inclusive quando a ovelha está perdida Que ela está chegando perto do redil Dá pra ver inclusive as outras ovelhas lá dentro E o pastor e as outras ovelhas Eu fico imaginando a alegria de ver a ovelha voltando lá de cima Volta ovelha, volta Volta pra Deus Volta porque Deus te espera Como aquele pai espera Ou esperava Aquele filho no final da estrada Volta Volta pra valer Volta com gosto Volta pro redil que é seu Meus olhos cantam ao chorar Arrependida Ovelha fugida Querendo voltar Vem seu canto que eu te dou Colhe as palavras São donsas a alma Sedentas de amor Adorarei Espírito Santo O suave abraça a dor Doce hóspede da alma Adorarei Espírito Santo O suave abraça a dor Doce hóspede da alma Dá uma vontade de vir pra Deus Dá um andar Se abandonar em Deus Significa se abandonar Se alguém tivesse atrás de você bem forte E dissesse pra você Solta o corpo Você não ia soltar o corpo Se o batatinha tivesse atrás de você Você não ia soltar o corpo Sei lá Se uma pessoa bem fraquinha tivesse Mas se você soubesse Que atrás de você tivesse Uma pessoa forte Solta o corpo Você soltaria pra valer Coisa que você não vai fazer agora Senão você vai se derrachar no chão Mas soltar-se Abandonar-se Em Deus Aí sim E aí E aí E aí E aí